Queria que tu contasse primeiro sobre o Soilouco, como que surge, como que é a ideia e tal, se existe um momento pré e pós da história do prêmio e tal, como que vem acontecendo essa atividade. O Soilouco existe desde 2005, enquanto a identidade jurídica é constituída desde 2007, tirou o estatuto de SEMP, mas o Soilouco existe desde 2005 e surgiu do anseio de alguns jovens, na verdade tem um coletivo de amigos inicialmente, que eram algumas pessoas do movimento estudantil dentro da Universidade Federal do Paraná, que tinham o tema da América Latina muito pulsante, dentro dos temas de discussão e do que a gente estava vivendo naquele momento e tal. E daí surgiu um coletivo meio intuitivo, que fazia algumas pesquisas e interações com cidadãos latinos-americanos. E com isso, até a partir de 2005 e a partir do Fórum Social Mundial, que é um ponto importante, que é uma negociadora que foi fundada, o Fórum Social do Botaleco, a gente passou a se integrar com outras galeras do Brasil e da América Latina. E, enfim, surgiram algumas ações e alguns produtos desse sentido, mas ainda não era uma coisa muito organicamente orientada, estrategicamente orientada. Então, nesse momento a gente passa a interagir com outras pessoas, como é o companheiro Pablo de Buenos Aires e que surgem alguns produtos, como foi o documentário em que a gente participou da instalação da Assembleia Constituinte da Bolívia. Fizemos algumas instituições relacionadas ao tema da guerrilha colombiana. Isso tudo localmente, a partir de convidando gente para falar, dentro da Universidade Federal do Paraná, principalmente. Só que, como todo coletivo que surge nesse turbilhão de coisas e querendo abraçar o mundo, a gente, a partir de 2007, começou a abrientar um pouco mais a nossa ação. E, hoje, com o senhor Coutille, a gente se determina, é um coletivo que busca a integração latino-americana, mas através do fortalecimento do direito humano à comunicação e à cultura, que a gente acredita que são pilares fundamentais para a gente disputar, de fato, uma integração latino-americana que não seja só uma integração latino-americana através da via econômica ou através da via política. A gente também tem cidadãos latino-americanos que têm muita coisa em comum e que, muitas vezes, são isolados por uma barreira linguística virtual em que o Brasil, o gigante, que nem dizem o pessoal da América Latina Espanhola Blanca, o gigante Brasil em um canto e o resto da América Latina no outro. Então, se a gente não pensar esse ponto importante das pessoas, principalmente, de estar se integrando nesse processo de entender a América Latina como uma grande pátria, é bastante importante. A Cidade da Cultura também é difícil, né, meu, porque agora, com a questão do lançando, expandindo o programa de pontos de cultura para a América Latina, então, na verdade, o Papai também é consumo agora no centro inicialmente, então, vai ter pontos de cultura no Paraguai, Argentina, Uruguai, então, é uma forma de entender dessa forma, realmente que a integração latino-americana é principalmente cultural. A gente tem muita coisa comum, tanto das culturas e das, pode ser, das culturas que vieram para cá e uma miscigenação com o que já tinha aqui, ou seja, os habitantes dessa terra antes, de os habitantes do tido velho mundo que vieram aqui e descobriram, não descobriram porcaria nenhuma. Aqui já tinham civilizações inteiras constituídas nesse continente, que foram massacradas com uma chegada, tanto o primeiro massacre através das armas e das doenças, e depois o massacre através da exploração econômica. O Serru trabalha muito nessas questões, mas ainda demanda de um espalhamento maior, assim, eu diria. Mas eu acho que a partir desse ano a gente tem condições de fomentar mais debates, com relação às políticas públicas que a gente vem, os apoios que a gente vem recebendo do Ministério, estão sendo extremamente importantes, mas também é importante a gente pensar meios de sobreviver fora também do apoio estatal por si só. Então, isso também é um debate que a gente está travando dentro do Serru Put, como a gente buscar esse auto-finançamento através da inserção em rede de economia solidária e tal. E é isso, mas eu acho que na verdade eu falei com ele depois, né? Eu acho que era legal só falar mais do site mesmo, assim, o endereço do site, o que rola por lá, assim, tal. O portal Serru Put, que é o prêmio de mídia livre regional, ele foi constituído numa base de colaboração entre os seus associados. O Serru Put tem dois figuras, o associado de rede e o associado efetivo. O associado de rede, o Serru Put, ele tente, enfim, ele aceita ter um estatuto e pode ter um blog dentro dessa rede e interagir através da lista e tal. Aí, associados de rede que desejam os associados efetivos, daí depois tem um outro processo, talvez muito parecido com o que, por exemplo, acontece com o circuito fora do eixo. Então, o Serru Put tem 120 associados de rede e 18 associados efetivos. E os associados de rede são encarados na minha platina inteira, isso que é interessante. Só que a gente tem um desafio agora com outra parte do recurso do prêmio de mídia livre, que é como é que a gente ativa essa rede. Então, tem 120 associados de rede, mas quem posta no site são 20 associados no máximo. Então, existe uma diferença grande. Deixa eu te falar um pouco do site para entender melhor o que é esse postário. Então, cada associado da rede que tem, enfim, ganha um blog, esse blog é agregado na capa pelo Serru Put. Então, cada associado que posta essa notícia sai direto na capa do coletivo. É uma forma de a gente estar horizontalizando a forma de comunicar, né? A comunicação sem filtros e muito focada na questão do exercício da comunicação como interdito humano, né? As pessoas têm essa liberdade de comunicar. Acho que é isso. Nossa, a primeira parte. A segunda parte. A segunda parte. A segunda parte.